Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo de previsões para os signos para a nossa semana. Aqui no momento onde a gente se junta nessa mesma egrégora, né, pensando em como vai ser a nossa semana, quais são os aconselhamentos da nossa espiritualidade, o que a gente tem que tomar de cuidado, quais são os alertas, né, que podem vir. Então, vamos ver, né, o que vai ter aí na nossa semana. Antes de iniciar, gostaria de mostrar para vocês, olha, gente, que coisa mais linda essa imagem de Imanjá. Para quem não sabe, é aniversário aí na sexta-feira, né, e eu ganhei essa bela imagem da minha mãe, olha que coisa mais linda. Então, hoje, façam seus pedidos para ela, tá? Fala assim, minha mãezinha Imanjá, faz um pedido para ela, que com certeza ela vai estar ouvindo vocês durante aqui a nossa jogada, tá bom? Então, vamos iniciar, como sempre, né, tirando aqui a nossa energia. Ah, não, gente, peraí, preciso pedir para vocês, me sigam nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube, Priscila Holística. Se inscreve no canal, curte os vídeos, se vocês gostarem das tiragens, se vocês têm vontade de fazer algum tema, né, manda aqui nos comentários, que eu tô sempre de olho. É um prazer gravar para vocês um vídeo ajudando, auxiliando vocês em algum momento de dificuldade, tá bom? Caso vocês queiram fazer uma uma consulta com a energia de vocês, entre em contato comigo nas redes sociais e também aqui no corpo tem aqui o meu WhatsApp, então é só mandar uma mensagem que a gente conversa e sempre tem um plano para vocês. E neste mês de julho, estamos aí com a promoção de aniversário, né, onde eu faço os anos, mas quem ganha o presente é vocês, então não perca tempo, tá bom? Então vamos agora sim para as nossas tiragens, iniciando aqui com a energia da semana. Então, vem entrando comigo nessa egrégora, pensando aí em como a gente, o que a gente tem que trabalhar essa semana? Qual é a carta que vai pedir para a gente? Aí. Vamos lá. E amados, energia da semana, carta da receptividade. Essa carta aqui, meus amores, ela pede para a gente trabalhar a maneira com que a gente recebe algumas coisas na nossa vida. Não vale a pena a gente receber tudo com ferro e fogo, sabe? Muitas vezes a gente cria um padrão tão radioativo em cima da gente, que quando as pessoas querem nos dar alguma coisa, a gente acaba, sabe, meio que não sabendo receber. Então é o momento de a gente pegar e trabalhar a maneira com que a gente recebe notícias, com que a gente recebe pessoas, com que a gente interage com as pessoas também, tá? Então vamos ser mais receptivos, vamos receber as coisas de braços abertos, né? Sempre entendendo que nós estamos aqui, né, nesse plano para a gente evoluir sempre. Então é o momento de a gente estar aberto às boas energias, às boas pessoas, às boas mudanças. Lembrando que sempre quando a gente trabalha essa maneira, né, de receber alguma coisa boa, ou a gente trabalha de maneira, sabe, não aceitando, o universo, ele sempre vai entender que nós estamos, nós não estamos trabalhando com a nossa evolução. Então a gente tem que saber receber as coisas boas e as coisas ruins também. Se a gente não passar por coisas ruins na nossa vida, a gente não vai evoluir. Por quê? Porque a gente vai sempre estar vibrando do quê? Porque na sorte, na abundância, sempre no ganhei, 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 ganhei. E também para ganhar a gente precisa perder um pouquinho, tá? Então vamos trabalhar essa energia essa semana, tá bom? Boa semana para vocês. E vamos para a carta dos aniversariantes, que aniversariam agora no dia 18 ao dia 24 de julho. Está se encerrando aí o signo de câncer, essa semana já entra aí o ciclo de leão, né? Então vamos lá. Vamos lá. Qual será a carta para vocês, aniversariantes? Carta da luta, para vocês amados. Essa carta aqui, ela é muito boa, tá? Porque ela fala que a nossa vida, ela sempre vai ser uma luta, tá? Independente do que a gente queira, independente da maneira com que a gente constrói a nossa vida, é baseada nas batalhas. Então nós temos que ser muito gratos pelas batalhas que lá chegam na nossa vida. Por quê, Priscila? Eu tenho que ser grata a uma batalha. Porque da mesma maneira com que a gente tem que trabalhar a nossa receptividade, a gente tem que trabalhar a aceitação da nossa luta. A nossa vida é uma plena luta todos os dias, né? A gente luta para manter o nosso bem-estar, para a gente conseguir os nossos bens, para a gente conseguir se alimentar. Então, enquanto a gente tem saúde, a gente pode lutar. Então agradeça, né? Pelas lutas da nossa vida, pelas coisas que a gente batalha para chegar. Porque a gente sabe que foi suado, então a gente tem que valorizar. Então, essa carta aqui para vocês que estão aniversariando, é uma carta que ela remete muito nas lutas diárias, né? Na evolução. Então, não se abandonem, não se coloquem como perdedores. Porque muitas vezes, só o ato da gente tentar fazer alguma coisa, a gente já está ganhando alguma coisa, tá? Então, o importante não é o vencer, e sim a trilha até o final do caminho. Porque nessa trilhagem aí, vocês evoluíram, vocês cresceram e vocês são completamente diferentes todos os dias. Vocês estão mudando todos os dias. Então, participem das lutas, não digam não às coisas, não enfraqueçam mediante as dificuldades, tá? Encare tudo, ó, de queixo erguido, olhando nos olhos das pessoas, sem passar a perna, sem nada, mas de braço, sabe? Tipo, fazendo mesmo, curtindo e aprendendo, tá bom? Feliz ano novo, pessoal, para vocês. E vamos agora para as nossas tiragens, né? Para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando, meus amores, escutam o seu signo ascendente, seu signo lar e a sua Vênus, para que vocês tenham aí uma energia, uma semana energética bem fechadinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar com o signo de Ares. Arianos, carta da aliança, semana aí de assinar contratos e efetivar parcerias na vida de vocês. É o momento também, de repente, de vocês encontrarem aí a sua alma gêmea, o seu parceiro de vida. Busque os parceiros que têm praticamente os mesmos pensamentos que vocês, que vão causar menos atrito. Saiba as escolhas que vocês têm que ter nessa semana aí. Essa carta também remete, de repente, para você que já está no relacionamento. Pode ser que você queira dar um próximo passo nessa relação. E também pode ser que você renove, caso você já tenha uma pessoa, já sejam casados, vocês renovem os votos com essa pessoa, com esse amor da sua vida. Então, é uma semana muito positiva para vocês fazerem as coisas em dupla, buscando sempre as boas parcerias sem muito atrito, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês, Ares. Vamos para o signo de touro. Taurinos, carta do chicote. Semana aí para vocês tomarem cuidado com as brigas, com o excesso de poder, sabe? De vocês quererem mandar, fazer, acontecer. Então, é uma semana aí para vocês tirarem o pé, saibam falar, saibam conversar, saibam se comunicar, saibam pedir, tá? E também, touro, é o momento de vocês pararem de ficar pensando muito aí nas coisas que te machucam, né? Nas coisas que você sabe que por muito que vocês estão fazendo, mas está machucando, sabe, está ardendo. Então, gente, se desprende das coisas que te fazem mal, sabe que você sabe que machuca. É o momento de vocês visualizarem coisas novas na vida de vocês. Então, é uma semana onde vocês vão buscar muita justiça, podem estar muito empoderados, mas saibam de certa maneira aí que independente disso, né? Independente da maneira com que vocês vão levar, sempre sejam justos com você e com as outras pessoas, tá? Então, não use palavras que vocês talvez não gostariam de usar, não use o tom que vocês não iam gostar de receber, tá bom? Pensa nisso. Semana abençoada para vocês, touro. Vamos para o signo de gêmeos. Gêmeos, carta do trevo. Semana aí com algumas dificuldades no percurso de algumas coisas que vocês podem querer fazer, mas é o que eu sempre falo, o trevo de quatro folhas era uma carta de sorte. Então, trabalhe a sorte de vocês. O problema, ele pode estar aparecendo, mas junto com o problema, sempre vai vir uma resolução. Então, esteja preparado, esteja em alerta para vocês não perderem as oportunidades de resolver as coisas na vida de vocês, tá? A carta do trevo, ela pede para a gente prestar atenção no caminho onde a gente está trilhando. Por quê? Porque pode aparecer alguma coisa muito importante nele. E às vezes você, só pelo fato de estar distraído, estar bravo com coisas pequenas, vocês não estão dando devida importância porque realmente precisa ser dado, tá bom? Semana abençoada para vocês, gêmeos. Vamos para o signo de câncer. Cancerianos, carta do urso. Cuidado com os excessos essa semana aí, câncer. Cuidado com os excessos alimentares, de bebida, os excessos de ciúme, de autocuidado, de autocuidado, não, de cuidado com os outros. É uma semana para vocês prestarem atenção, tá? Em como vocês vão lidando com as pessoas, como é que vocês estão interagindo, como vocês estão trabalhando com o seu corpo, cuidando da sua saúde, tá? Então, cuidado essa semana aí, tá bom, câncer? Porque é uma semana onde vocês podem estar também mais preguiçosos, então, a atividade física não vai ser feita, vocês vão querer optar por comer fast food porque vocês não querem cozinhar. Então, fiquem espertos aí para que vocês não se arrependam no final da semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês. Vamos para o signo de leão. Leoninos, carta da cruz. Semana aí para vocês agradecerem as bênçãos que estão acontecendo na vida de vocês. É o final de um sofrimento, né, leão? Então, é o momento onde vocês apenas agradecem, tá? Não fica com medo de colocar o joelho no chão e agradecer as coisas que estão chegando na vida de vocês, as mudanças, as bênçãos, tá? É o momento da gente trabalhar as nossas curas também. Sabe aquela coisa que machuca aqui dentro? Então, pede Deus para que ele te auxilie nessa cura aí, tá bom? Semana abençoada para vocês, leão. Vamos para o segundo de virgem. Virginianos, carta da criança. Semana aí para vocês trabalharem a criança interior de vocês. Deixa essa criança interior sair para brincar, sabe? Para de ser tão ranzinza, tão sistemático nas coisas que vocês estão fazendo, virgem. É o momento de vocês aprenderem também, de vocês deixarem as coisas de maneira mais leve, sabe? E vocês não sabem de tudo, tá? Então, não fica batendo o pé porque eu estou certa, porque eu estou certa, não. Escuta o outro também, aprende com a vivência dos outros que faz muita importância também, tá bom? Esse é o momento. Uma semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de Libra. Librianos, carta da cegonha. Semana de mudanças na vida de vocês. Pode ser mudança de emprego, pode ser mudança de casa, pode ser mudança de conceitos, pode ser até alguma coisinha aí a mais que vocês já querem mudar há um bom tempo e agora essa energia, ela vem trazendo essa mudança, tá? Então, ao primeiro sinal de coisas novas, abrace. Não tenha medo, tá? Porque essas mudanças são muito positivas na vida de vocês. Para as mulheres de Libra que querem engravidar, semana de muita fertilidade, tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de Escorpião. Escorpianos, carta do Cavaleiro. Semana de inícios. Novas coisas chegando na vida de vocês. Se é o momento de vocês revirem no novo. Então, não fica com medo de dar o próximo passo, de tirar as coisas do papel, de ver coisas novas na vida de vocês, Escorpião. Então, vocês estão com essa energia aí. Então, inicia alguma coisa que vocês querem fazer. Dê o próximo passo. Não fique esperando que as pessoas tomem a frente. Não, vai você e começa. Vocês estão com essa energia de começo, de querer fazer as coisas. Então, vai com coragem que vocês vão conseguir, tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de Aquário. Não. Capricórnio, perdoa. Não, é o meu Deus. A gente está em Escorpião. Sagitário, perdoa, gente. Sagitarianos, carta do Caixão. Semana aí de vocês. Deixar o passado para trás. Deixar as transformações acontecerem na vida de vocês. Para o novo vir, alguma coisa tem que ser esquecida. Sagitário. Então, trabalhe essas mudanças aí na vida de vocês. É o momento de vocês vibrarem no novo, nas transformações de vida, nos desapegos, tá? Então, não adianta ficar aí querendo carregar com você coisas do seu passado, que não vai adiantar, tá bom? Deixa o passado lá atrás. Vira no seu futuro barra presente. Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de Capricórnio. Capricorniano, carta dos livros. Semana aí de resoluções de problemas na justiça. De vocês aí se aprofundando mais em questões que vocês têm o interesse. Se aprofundando mais em vocês mesmos, tá? É uma semana aí para vocês trabalharem o autoconhecimento. O conhecimento num todo, tá? É uma semana para vocês manterem os seus projetos mais fechados, tá? E se abrir nas questões de vocês escreverem novas linhas na vida de vocês. Não tenham medo, tá? De dar o próximo passo na vida de vocês. Tá bom? Semana abençoada para vocês, Capricórnio. Vamos para o signo de Aquário. Aquarianos, carta da casa. Semana aí de estabilidade. De vocês buscando os vínculos familiares. É uma semana de vocês quererem ser acolhidos mais na vida de vocês. Então, não tenha medo de chegar e pedir um colo da mãe. De pedir um colo da esposa, do filho. Ou vocês, filhos dos seus pais. Não tenham medo de se unir mais na família. A carta da casa, ela também pede para a gente respeitar os nossos lares, né? Corpo, casa, emprego. Então, estejam sempre conscientes de que a gente precisa estar aonde a gente quer estar, com as pessoas que a gente quer estar e da maneira com que nós queremos estar. Então, não adianta vocês estarem forçados a nada, tá bom? Semana abençoada para vocês. E vamos agora encerrando com o signo de Peixes. Piscinianos, carta da âncora. Semana de estabilidade, de força. Vocês bem concentrados no que vocês querem fazer e aonde vocês querem ir. Então, trabalha aí a energia para vocês já darem os próximos passos. E tirando essa âncora aí do mar, para vocês colocarem seu barco para navegar. É o momento, tá bom? Semana abençoada para vocês. E vamos encerrar com o nosso conselho e hoje com o oráculo das intenções. E a carta que saiu foi a carta do perdão, meus amores. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. Então, além de vocês aí trabalharem a receptividade, trabalhem o perdão de vocês também, meus amores. Vale muito a pena, tá bom? Amados, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, seu comentário. Compartilha o vídeo com seus amigos para que eles também recebam essa mensagem. E eu desejo para vocês uma semana abençoada. Copado do Seu Proteja, Santa Saracubra e nossa Emanjá também, pertinho da gente, tá? E eu fico por aqui e até segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto